Como economizar, planejar os gastos e estabelecer prioridades na hora de usar o dinheiro? Temas da Semana Nacional da Educação Financeira. Auditório cheio, plateia animada. Tudo pronto para o espetáculo que tem um pouco de aula. Muitas pessoas aí acham que a vida é só gastar, só gastar, mas eu podia aprender um pouquinho, economizar aí um pouquinho. A apresentação é uma das atividades da Semana Nacional de Educação Financeira, que acontece em várias cidades do país. Em Brasília, estudantes da rede pública tiveram oportunidade de aprender um pouco mais sobre o assunto. É assim, de forma descontraída e com bom humor, que é tratado um tema importante, a educação financeira. Como economizar, planejar os gastos, estabelecer prioridades. Esses são alguns dos temas discutidos com os jovens. O estudante Júlio César dos Santos diz que muitas das lições podem servir para o dia a dia. Você recebe pouco e você gasta só em uma coisa desnecessária. Você podia investir aquele dinheiro em coisas mais importantes. E os jovens têm papel importante porque ajudam a multiplicar esses conhecimentos. Outras atividades, como seminários, apresentações e jogos, acontecem em dez capitais do país e para vários públicos. As ações têm o objetivo de ajudar o cidadão a fazer melhor uso do dinheiro e fazem parte da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O importante é o seguinte, colocar esse tema em discussão pela sociedade, para que toda a sociedade se envolva com a questão da educação financeira, que é uma oportunidade de transmissão de conhecimento para toda a sociedade.